O Maio ainda mal começou e eu já estou a fazer um book haul, mas não é tão grande como os anteriores. E como eu não tenciono comprar mais nenhum livro, esperemos que esta resolução se mantenha até o final do mês. Em princípio vai manter-se, mas you never know. O primeiro livro que eu tenho-vos para me mostrar é O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. E eu estou muito contente que tenha saído um dos livros da coleção que a Visão está a lançar, o Ler Faz Bem, porque os outros clássicos que tinham saído anteriormente, eu já tinha todos uma versão cá em casa, mas este não. E é um livro que eu já andava a pensar nele já há algum tempo e ainda fiquei com mais curiosidade em ler depois de ler o livro do Hemingway. Paris é uma festa? A Movable Feast, porque realmente aparece lá uma parte em que o Feast Gerald aparece e fiquei com curiosidade não só a ler livros escritos por ele, mas também saber um pouco mais sobre o autor. Depois, um livro que foi uma recomendação da Miúda Geek, a Elisa. Depois de ler a Jane Eyre, ela recomendou-me a ler o White Sargasso Sea, do Jean Rhys. E eu, como já tinha alguma curiosidade em ler alguma coisa do autor ou autora, não sei, não fui ver. Jean é um nome um bocado ambivalente. Fiquei com curiosidade e comprei o livro nestas edições muito giras da Penguin. E como havia outros livros da autora, Jean Rhys é uma mulher. Como eu tinha mais curiosidade em ler mais coisas da autora, em vez de comparar outras novelas a outras novelas. Outros livros dela, comprei The Collected Short Stories. Vocês já sabem que eu gosto imenso de contos e eu achei que seria uma ótima maneira também de ver se gostava da escrita da autora no outro formato. Best Ghost Stories, do Charles Dickens. Este livro foi-me oferecido pela Cristina, do canal Books and Beers. Ela tinha duas edições do livro. Era um livro que eu já estava à procura desde o ano passado, quando comecei a comprar algumas obras do Charles Dickens que quero ler. E este realmente era um daqueles que queria muito, muito, ter na minha coleção. Esta edição é linda. Esta capa é fantástica. Eu gosto de capas que tenham pinturas ou arte antiga. É mesmo a minha cara. Obrigada Cristina. Depois tenho apenas um livro que veio do Winking Books e é o Mr. Perfect, da Linda Howard. Linda Howard, eu acho que ela escreve romances e thrillers. E este penso que seja uma mistura entre ambos, mas que seja mais na onda do trailer. Tudo começa com uma série de amigas num bar que começam a criar, que começam a criar a lista do Homem Perfeito. E isso vai despoltar, não sei muito bem o quê, mas vai pô-las no Spotlight, em Spotlight. Ou nas luzes das câmaras, para falar em português. Mas as coisas começam a ficar sérias quando uma delas aparece morta. aqui diz, a man to die for. Não sei, pareceu-me interessante o suficiente para ler. E vai ser o primeiro livro da Linda Howard que eu vou ler. Já tive outro da autora cá em casa, mas a minha mãe não lhe achou muita piada e eu acabei depois por mover o livro do livro. Eu normalmente não gosto de tocar pães duras, mas este mês tenho duas. E pode-se considerar os dois um clássicos. A primeira é o Deus das Moscas de William Golding, nas edições de livros RTP, que foi-me oferecido. Foi a que escolhi o livro, mas foi-me oferecido. Esta edição está muito, muito engraçada. Tem letras até um tamanho razoável. Eu estou com muita curiosidade neste livro. Ainda fiquei com mais curiosidade. Depois de ouvir uma palestra em que o Stephen King falava, no final do livro, um spoiler do livro, mas eu já sabia mais ou menos sobre que é que o livro tratava e fiquei ainda com mais curiosidade para ler e ver como é que o William Golding conseguiu pôr a premissa deste livro. E por isso mesmo estou com muita curiosidade e espero lê-lo brevemente. E por último, é um autor que eu já estou com imensa curiosidade há imenso tempo e não sabia por onde começar, então decidi começar por The Stories of Ray Bradbury, que é uma coleção de contos do autor. Este autor tem imensos, imensos, imensos contos. É talvez um dos escritores de contos mais prolíferos. E é a minha primeira edição da Everyman's Library, que as capas até são muito, muito interessantes. Ele depois, sem a jacket, fica assim, parece aqueles dicionários antigos, mas até é bonito. E eu acabei por escolher esta edição porque existe uma versão em pay-per-back, mas existem dois volumes e os pay-per-back... Os dois ficavam mais caros do que comprar esta edição em novos. E é por aqui que eu quero começar. Eu sei que há algumas das crónicas de Marta que estão aqui neste livro. É interessante porque também tem uma cronologia sobre o autor e tem mais algumas coisas sobre o autor. E eu acho que a partir daqui depois vou decidir se realmente gosto da escrita do Ray Bradbury e quero investir nos outros livros que ele tem. Então tem coisas muito interessantes. Acabei de receber aqui um pacotinho da Dora. Eu comecei a abrir, mas depois... Porque aqui dizia... Contem livros. Livros? Dora, livros! Viu-te, viu? Surpresa! Não estava à espera. Quer dizer, dá-me pivite. Se eu já tinha recebido alguma coisa dela... Mas eu ainda não tinha recebido. Porque os correios aqui, em Torres, andam assim um bocado... Parece que andam a fazer gazeta. E parece que não passam cá na minha casa todos os dias. E os carteiros estão sempre a mudar. Enquanto que ainda há bem pouco tempo tinha carteiros que... Pá, era o mesmo carteiro durante, sei lá, dois, três meses e depois mudava. O que significava que durante uns meses eu sabia a que horas é que o carteiro passava. E agora nunca sei a que horas é que o carteiro passa. E agora acabou de chegar este. Já percebi porque é que a Dora me estava a dizer que ia rir. Carteirinha da Morte. Muito fofinha. Um marcador de livros. Super fofo aqui com uma... Com uma cassete. Espero que a máquina não esteja a desfocar. O Filho de Rosemary. Que é a continuação da Semente do Diabo. Que em inglês é Rosemary's Baby. Que é um livro que eu vou ler agora em Maio. Já percebi porque é que a Dora estava a dizer que ia rir. E por acaso eu já tinha pensado de comprar o segundo livro. Mesmo ainda se eu tenho lido o primeiro. Mas... Obrigada, Dora. Vou ler de certeza. E o outro é um livro do Stephen King. É o Full Dark, No Stars. Que é um livro de contos. Mas que é um livro de contos muito sui generis. Este fazia parte de uma biblioteca. Eu já tinha visto. Aqui na Alvodoro. É só muito cheiro. É capa dura. Eu não vos consigo mostrar a capa dura. Porque eu acho que isto está tudo preso. É. É um livro de contos. Eu acho que a Dora leu um dos contos e não achou muita piada. Eu no outro dia estava a ouvir uma... A ouvir o Stephen King numa conferência. Já antiga. E ele realmente falou no Full Dark. No Stars. E um dos contos mais estranhos que ele tem. São os contos deste livro. Obrigada, Dora. Gostei imenso dos livros. Obrigada, Dora. Demoraram a chegar, mas chegaram. E chegaram bem. Que é o que interessa. O carteiro não estava com muita vontade de subir ao meu prédio. Para os entregar. Mas vai na mesma entrego. Eu já estava convencida a não comprar mais de um livro. Em Maio. Mas eu tenho uma amiga que trabalha no Bertrand. De Torres Bedras. E ela disse-me que eles estavam a fazer uma feira. E que tinham livros de banda desenhada. A um belo preço de 5 euros. E eu não resisti. E tive que ir respeitar. E trouxe vários livros comigo. Primeiro. The Hard Goodbye. Que é o primeiro volume de Sin City. Do Frank Miller. Esta edição é em inglês. E é da Dark Horse Books. Por acaso, eu não conheci estas capas brancas. Eu gosto imenso de Sin City. E irei falar às pessoas sobre isso. No outro vídeo. Comprei também o terceiro volume. The Big Fat Kill. E o quarto volume. That Yellow Bastard. E por acaso, os três são os meus três volumes preferidos da série Sin City. E neste momento, falta-me apenas o segundo volume. Daqueles que eu quero ter. Que é A Dane To Kill For. Mas já agora gostava de arranjar numa edição. Igual a esta. E depois, o Jackpot foi arranjar mais livros do Hellboy. Se vocês viram a minha... In My Bookshelf. A série sobre banda desenhada que eu fiz. Eu... Hellboy é uma das minhas séries preferidas de banda desenhada. E eu tinha apenas um livro. Consegui arranjar o quarto volume. The Right Hand of Doom. O décimo primeiro volume. The Right of Hell and Other Stories. Que é um dos meus volumes preferidos. E depois comprei mais três volumes de uma série que é do mesmo autor do Hellboy. Que é o do Mike Minola. Mas alguns deles foram desenhados por outras pessoas. E chama-se Bureau for Paranormal Research and Defense. E às vezes o Hellboy aparece nesta série. Consegui arranjar o terceiro volume. Plague of Frogs. Que é um dos poucos que eu já li. E que gosto imenso. E por isso fiquei muito contente do ter na minha estante. O décimo volume. The Warning. Eu penso que já li até o nono. Portanto este é logo a seguir. E o décimo primeiro The Black Goddess. E foi este o book haul de maio. Eu não tenho senão de comprar mais de um livro. Mas nunca sabe se encontro alguma bargain de algum lado e não resista. Mas em princípio. Em princípio eu não vou comprar mais. E qualquer um destes livros que vos mostrei hoje são livros que estou com vontade de ler muito em breve. Mas antes destes estão todos aqueles que eu falei na minha última TBR. E estes já consigo mostrá-los todos de uma vez. Nos últimos book hauls não conseguia. Portanto acho que estamos a fazer progresso. Ou não. Já leram algum destes livros? Por onde é que me recomendam começar? Digam-me nos comentários. E até ao próximo vídeo.